Pra todas as mina firmeza, pra todos os Jornal da Peste, vai começar mais uma... A Barra da Leste! É isso mesmo! E aí, quem começa? Preto começa? É só pra um Bep, mano, só os beats clássicos, certo? Eu que fiz a seleção dos beats lá, fiquei baixando hoje de manhã, escolhi uns que eu gosto de rimar, mas também peguei uns que eu nunca tinha escutado, tá ligado? E é isso mesmo, espero que vocês gostem, pode soltar o primeiro e vamos puxar aquela vibe com o MC Rimar. Preto começa, Preto começa! Preto começa! Sem maldade, bota aquela mão pra cima, mano! A chuva tá arrastando o rolê, mano, não vamos deixar arrastar a energia nossa, certo? Cada um mandando aquela vibe! Isso é batalha da Leste, cabra da Peste no banho E o que vocês querem ver? Só tem! Isso é batalha da Leste, tirando o ouro do mangue E o que vocês querem ver? Só tem! E o que vocês querem ver? Só tem! E o que vocês querem ver? Só tem! E o que vocês querem ver? E o que vocês querem ver? E os opções? São peregras! E o que vocês querem ver? Não vamos ouvir as opções! E o que vocês querem ver? E o que vocês querem ver? E os opções? Muitos, eles querem ver no seu lugar. E os opções? É rima que cês querem, é sangue que vai ter, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É rima que cês querem, é sangue que vai ter, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Tio, ele chegou falando que meu boot ele tem listra, garanto que a ideia vai ficar sinistra Porque aqui eu não vou dever, é um menino do pijama alistrado sonhando em viver Ô tiozão, porque eu chego aqui na ação, porque você é campo de desconcentração E espero que não esteja no de concentração, porque Demarco vai chegando aqui na ação Cês falam até de listra, amigo, a rima não é do leda, pior que pra ganhar de ti hoje não vai ter zebra Então, eu sei que sou verdadeiro, zebra é preto e branco, só que Demarco quer o rei nesse tabuleiro Barulho pro primeiro round, hein? É isso mesmo, certo? O barulho é pra um MC só e com vontade, se gostou do outro, nem manda palminha, certo? Só pra cê gostou mais, tio, pra ficar claro Barulho quem gostou das rimas do preto? Barulho quem gostou das rimas do Demarco? Barulho quem gostou das rimas do preto? Barulho quem gostou das rimas do Demarco? Só pra confirmar Barulho, irmão, quem gostou das rimas do preto? Barulho, irmão, quem gostou das rimas do Demarco? Black ihriman, oاب do presidenteira? Deu preto, né? Deu preto aí? Deu preto? Preto foi zero meu par-se-meu 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 par-se. Nada tá perdido, meu par-se. Wm, solta memo aquele lá. Aaaaay. 1 ... só tem duas opções, qual que cê vai escolher, vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar. Você fala que minha rima é brega, sem intriga Pior que você tá no mic e só quer arrumar briga Só quer intriga, só quer confusão Porque coloco em ponto de ebulição Você não ganha nem confusão, não adianta Vim querer fundir Porque no máximo você vai se confundir Porque a sua mente já vou persuadir Porque você só adia o que você tem pra fazer Então, amigão, leva como trabalho, não só lazer Porque, amigão, na improvisada é lazer Só que eu quero ver o chefe na quebrada Que já trabalhou de servente, entendi Só que cena é servente pro rap e não tem nem como servir Você vai deixar, rapaz Você é fraco, irmão, opaco na sessão Vou te quebrando, mostrando o que eu sei fazer, improvisação Falou que eu vou servir, esse que é o sim Me chama de garçom porque hoje eu quem vou ser campeão Assim que eu faço, domino o Camp Nou Sinceramente, cê é fraco, hoje eu vou matar tu Cê não vai entender nenhuma das minhas teses Não é confusão, é confusão Você só ganha com fezes Porque só abre a boca e só fala merda Não tá ligado que rima cê herda Não grita pra minha rima, cê não é digno Cê não é legítimo Cê não manjou desse algoritmo É fraco nessa, por isso o preto rima a besta E quando cê abre a boca, cê sempre saiu do ritmo Eita Barulho pro segundo round É isso, certo? Barulho pra um só e com vontade Barulho pra quem gostou das rimas do Demarco Barulho pra quem gostou das rimas do preto Preto 2x0 Barulho pro Demarco que riu opaca, certo? Valeu meu mano, de verdade Preto com ponto a mais pelo 2x0 Demarco com a menos Barulho pro Demarco